Fala de Rima, tudo bem, cara? Vamos aqui para mais uma análise do seu jogo, né? Uma vitória boa, uma vitória importante. Talvez, não sei se a gente estava... não sei, né? Ainda vai ter mais algum jogo ainda por essa competição, mas foi bom encerrar. Se encerrar, né? Se encerrar, foi um encerramento bom, né? Então, é muito importante a gente sempre estar fechando e ensinando a temporada com uma vitória, tá bom? Que isso dá esperança para o futuro. Beleza? Então, vamos à análise aqui. Então, pelo lance, você está aqui na sua posição de 11, né? Jogando aqui como 11. E aí, nesse momento, a gente faz uma construção curta, precipitada, tá? Não era isso para acontecer. Era para o Vinícius estar aberto primeiro, depois o Cauã ia pisar na bola para fazer o primeiro passe, né? E aí, ia depender muito para quem essa bola ia, certo? Então, olha lá, ó. Então, a gente divide lá e aí você já se aproxima e tem uma visão muito boa, que é perceber a fuga do Valentim, ó. Então, essa ação aqui, o passe que podia ter só sido melhor, acho que nem precisava ser de bico, né? Podia só abrir o pé para chapar a bola. Para chapar a bola que talvez ela ia arrasante, ela iria queimando a grama, né? Arrastando na grama e ia chegar no Valentim, certo? Então, vamos ver de novo aqui o lance. Olha lá. Então, talvez mais uma pisada, mais uma pisada e mais um passe aqui no Valentim. Além do que, tinha uma outra situação aqui, ó. Que era uma pisada para o Cauã para ele arrastar por dentro. Entendeu? Então, nessa saída com o trecho, né? Nessa situação aqui, tu tinha uma variação. Tinha essa primeira situação da pisada no Cauã e tinha a mais provável que era no Valentim. Agora, entenda uma coisa. No modo de jogar do Samuel, é importante que tu entenda que sempre a diagonal vai ser uma boa opção. Sempre a diagonal vai ser uma boa opção. A bola chegou, caiu a de nele, caiu em você, o que acontece? O que acontece? O Valentim, ou quem tiver de sete, vai ter que abrir a passada aqui, ó. Vai ter que atacar o fundo. E daqui a pouco, eu acho que eu separei um lance para te mostrar o que seria isso. Então, a bola vai vir em você aqui. E da feita que ela chega em você, tu já pode pensar em ver como é que está essa diagonal aqui, ó. Esse passo na diagonal. Porque o Carrison, ou o nove, né? Quem tiver de nove, vai cair para o lado da bola, né? Consequentemente, ele vai arrastar o oito do adversário. E aí, esse cara aqui, o cinco, ele vai estar sozinho. Ele vai estar dividido. E aí, ou você vai ter uma diagonal, ou o dez, ele vai entrar aqui pelo meio para receber o passo. Eu montei aqui essa prancheta aí, Edirima, para te mostrar na prática como é que seria, na animação, como é que seria aqui, ó. Então, vamos reproduzir a situação que ocorreu aqui. A gente estava aqui praticamente no mais individuais, né? A gente fizer isso aqui, né? Então, repara uma coisa. A bola entrou aqui. O Vinícius estava lá para cá. Vou deixar mais um aqui. E aí, o que acontece? Ele andou aqui. Perdeu o controle da bola. E você entrou. Nesse momento, esse cara aqui está batido. Então, esquece ele. E aí, você teria ou uma pisada de volta para o Cauã. Ou você teria a bola que você tentou. Só faltou ser melhor executada para o Valentim. Tá? Em condições normais. Eu estou falando disso aqui, ó. O Cauã pode andar no espaço. Melhor, primeiro o Carrisson entra. E aí, esse espaço gerado. Você pode achar uma bola no Cauã. Ou uma bola no Valentim. Pronto. É exatamente isso que nessa posição você precisa executar. Ou no Carrisson. Ou no Cauã. Ou no Carrisson. Ou no Cauã. Entendeu? Então, é um tipo de situação que vai ocorrer muito no jogo. Porque aí, por que que ela é vantajosa? Porque só vai ter esse cara aqui no intervalo. Entendeu? É isso. Então, procure sempre enxergar essas situações aqui. Aqui não é passe. Aqui é um passe morto. Tá? Então, é a opção aqui. A opção aqui. A não ser que esse passe aqui, ó. Seja na infiltração, ó. Do que é isso, ó. Ele fugindo na costa para receber no espaço. Mas ele receber aqui de costa. Não vai dar muita vantagem para a gente. Beleza? Então, na sequência do lance. Teve uma situação aqui de retirada da bola de pressão. Tá? Nessa retirada da bola de pressão. E de lima. É aqui o ponto. É aqui o momento. Perdão. Deixa eu voltar que eu apertei no botão errado. Vamos de novo. Olha lá. Pronto. Aqui a bola vem. Você tirou para o lado errado. Mas isso aí acontece. Não é digno de... Não é passivo de análise. Tá? Ó. Essa situação aqui que você precisa estar atento. É saber tirar da pressão. E não tem aqui nenhum tipo de manual do que fazer. Tá de lima nessa situação. É você e você. Uma situação de jogo normal. Porque com o adversário aqui pressionando com quatro jogadores. Né? Um, dois, três, quatro. Você tem que saber nesse momento. Fazer o quê? Enxergar os apoios. O Cauã é um apoio? Não. Porque ele já está pressionado. O João Pedro. É um apoio? Tá? O João Pedro é um apoio? O que você acha? O Valentim é um apoio. E o Vinícius é um apoio. O Lucas é um apoio? Então eu vou deixar aqui pra você pensar aí um minutinho. Pense aí o que você acha. Vou voltar de novo aqui a situação. Fazer que nem vídeo aula. Deixar você pensar. E tentar ver o que você respondeu. Vou voltar o lance. A partir de agora. João Pedro, Lucas, Cauã. Bem aqui o Vinícius e o Valentim. Tá? E aí? Deu pra responder? A resposta é a seguinte. O João Pedro, ele é um falso apoio. Por que um falso apoio? Porque apesar dele estar livre, tem um jogador aqui próximo a ele. E se for feito um passe muito forte ao ponto de ele não conseguir ter a bola sob o controle total dele, ele pode ser pressionado por esse garoto aqui e perder a bola. Então ele não é um apoio. Parece ser um apoio, mas ele não é. O Lucas é um apoio? Eu não indicaria. Por quê? Porque o Lucas tá afundado aqui no gol. E se ele tá afundado aqui no gol e domina errado, qual é o perigo disso? A bola entrar. Parta sempre da ideia que não se recua pro goleiro quando ele tá embaixo da trave. A não ser que ele esteja embaixo da trave, mas você faça um passo em direção ao poste aqui. Porque mesmo que ele não domine, essa bola vai para o escanteio e aí a gente não toma gol. O Vinícius é um apoio. Era um apoio. Ele é muito apoio. Ou melhor, ele é apoio. Muito apoio era quem? O Valentim. Então, qual é a coisa que a gente chega? Você tem que saber nesse momento, tem que saber nesse momento, a retirar essa bola da pressão. quatro adversários aqui, te cercaram, tá certo? E aí, nesse momento, você precisa ter a capacidade de, em quantos segundos? Três segundos, saber quem são os melhores apoios. Beleza? Pronto, Dilima. E esse é o lance que eu queria te mostrar mais uma vez para explicitar a tua principal função aqui. Dilima. Olha só. A tua posição, ela tem sido de nove, de onze, certo? Tem sido de onze. Agora, a tua função aqui, ela tem sido a seguinte. Você é o responsável nessa função de manter a posse de bola, dar amplitude para a equipe, isso porque eu vou falar só com bola, entendeu? Para não ser muita coisa para a sua cabeça. Ser apoio para a sua equipe, garantir a amplitude e quando você tiver a bola, na hora de dar sequência, você encontrar esses passes aqui. Ou o passe para o dez estourar na profundidade, ou um passe para o nove atacar a profundidade, mas só se ele estiver atacando as costas, já para ele receber virando. Ou o passe na diagonal. Então, esse lance aqui foi um lance bom? O que você acha? Vamos lá, de novo. Vamos tentar interagir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez. Diga para mim se foi um lance bom ou não. A resposta é foi bom. Foi bom. Sabe por que foi bom? Porque tu tenta achar o passe do que é isso na profundidade. Entendeu? O passe do que é isso na profundidade. Agora, quando é que ele poderia ter sido excelente? Aham. Se você consegue botar a bola no chão, você enxerga o Valentim do outro lado. Entendeu? Então, resumindo a história. Melhora a tua conexão com o set. Pode ser o Valentim, pode ser o David, pode ser o Vinícius, não sei quem vai ser lá. Você entendeu? Tenta melhorar essa relação aqui. Que isso daí vai dar muita vantagem para a gente no jogo e vai melhorar teu rendimento. Por que a opção com que isso não era excelente? Primeiro, porque foi um passo por cima, um passo de tempo, um passo todo quebrado. Tá? E segundo, que essa aqui foi a melhor porque esse cara aqui está batido. Entendeu, Valentim? Esse cara aqui está batido. Ele não vai conseguir chegar aqui mais. Mas, o mínimo que pode acontecer é o enfrentamento aqui. Sete contra cinco. Entendeu? Então, procure sempre a situação melhor. Né? Sempre a situação melhor. É que nem celular. Você gosta de celular bom? Com certeza você gosta. Mas você gosta do melhor? Se você tiver condição de ter o melhor, você vai trocar o bom pelo melhor? Vai. todo mundo vai querer sempre ter o melhor. Entendeu? No que se refere a fazer as coisas. Então, a ter praticidade na vida. A mesma coisa do futebol. A situação mais prática aqui era essa. Ela de achar o lado contrário. Já que, no mínimo, que ia acontecer é o enfrentamento aqui. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.